A chuva de granizo atingiu lavouras de café no município de Três Pontas, no sul de Minas. Alguns produtores estimam que metade da produção foi danificada. O vento forte destelhou galpões e estruturas das propriedades. Os produtores trabalham para contabilizar o tamanho do prejuízo. O estrago foi maior em pelo menos 12 propriedades que ficam entre Três Pontas e Nepomuceno. O granizo acumulado no solo queimou folhas e brotos de café. Em uma das lavouras, o gelo comprometeu cerca de 30% da produção. Já em outros pontos, a chuva destruiu pelo menos metade do cafezal. Técnicos da Emater informaram que a produção dessas lavouras foi comprometida para a próxima safra. Além disso, os produtores terão custos adicionais, como pulverização, para evitar a entrada de doenças.